De rever o seu antigo amor? Olha, não fala mais isso nem de brincadeira. Mas isso aconteceu há não sei quantos anos. A senhora nem conhecia seu finado marido. Sim, é verdade, mas não sei se Frederico ainda está vivendo aqui. E não quero que comecem a falar e façam fofoca. Ah, não, muito menos que Ivana saiba disso. Não, 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 já sabe como ela é difícil. Tem razão. Conheço de sobra os ataques da Ivana. Ah, bonita. Quem conhece realmente a minha filha? Acho que nem ela mesma. Ui, eu nem te conto como ficou o seu Rodrigo quando a patroa expulsou ele da casa grande. Ele estava cuspindo fogo de tanta raiva. Mas quer saber a verdade? Eu adorei ver alguém botar aquele monstro no lugar dele. Eu imagino que esse tal de Rodrigo não gostou nada da chegada da minha prima. Ah, e como ele ia gostar se ele se sentia o próprio dono da fazenda? E também não acho que ele goste muito de ficar sendo vigiado. Porque não é que eu goste de uma fofoca. Mas o povo diz que o Rodrigo Gavilã sempre faz as coisas do jeito dele pra sair ganhando. Não diga. É verdade sim, moça. E guarda bem o que eu vou dizer, viu? Pra mim, esse sujeito seria capaz de qualquer coisa pra fazer a dona Valentina voltar logo lá pra capital. Ivana! Ivana! Estou aqui! Mamãe! Bom, eu já acabei de guardar suas coisas, viu moça? Eu vou lá ver em que posso ajudar a dona Benita. A senhora me dá licença? Claro, pode ir. O que você quer? Vejo que já se instalou, Ivana. Acho que devia esperar a sua prima chegar para que nos dissesse que quarto vamos poder ocupar. Fala! Como se fôssemos simples visitas. Mas não, mamãe. Somos da família. A única família... da dona dessa fazenda. Eu vou tomar um banho, porque eu estou cheia de terra. Eu acho que vou fazer o mesmo. Peraí, mamãe. Você conhece esse tal de Rodrigo? Não, filho. Por quê? Não, não, não. Simples... Curiosidade. Esta é toda empacotadora, patroa. E por que ninguém está trabalhando? Deve ser porque já passou das seis e aí todo mundo já foi para casa. Mas se quiser, podemos voltar amanhã para ver tudo funcionando. Tá. Acho que por hoje foi suficiente. É, já deve estar cansada, não é? Não tem costume de andar tantas horas a cavalo. Não, não estou cansada. Mas já está ficando tarde e quero voltar para a fazenda. Está bom, patroa. A senhora manda. Onde estamos? Esta é uma fazenda abandonada, patroa. E de quem é? É da família Montesinos. O dono já não vem por aqui já faz muitos anos. Só o filho que dá umas voltas de vez em quando. Mas as terras estão praticamente abandonadas. Para mim, essa gente ficou, foi sem dinheiro. Já não tem como cuidar da propriedade. Olha, de repente a senhora se anima a comprar. Afinal de contas, faz cerca com os caracóis. Tem alguém cuidando dela? Tem. Sabia no mercado. Vive lá dentro, infornado. É um velho que não serve para nada. Isso é muito importante, patroa. Ter alguém eficiente que faça a fazenda produzir. Isso a senhora devia agradecer, patroa. Não se lance tantos louros, Rodrigo. Para isso, você foi contratado. E pelos livros de contabilidade, eu sei que o salário que você ganha é mais do que generoso. E além do mais, a vida que você levava na fazenda não era para qualquer empregado. E isso é coisa que devia agradecer. Ai, padre, para mim, que a dona da Oscar Acóis esconde um terrível pecado. Por isso, não se deixa ver. Loreta, isso não pode ser verdade. Porque agora mesmo essa moça acabou de dar uma volta pelo povoado. Pior ainda, então, padre. Pior ainda. O mal está se aproximando. Me desculpe, padre, mas aqui... Senhor, bendito seja Deus. Filha, por que não vai rezar um rosário pelas almas de todos os pecadores de São Pedro das Almas? Sim, sim, ou sim. Enquanto eu falo com este moço aí. Ah, tá, padre, o senhor tem razão. Ai, oracinho. Tudo de bom. Tudo de bom, gente. Vai. Vai. Vai lá rezar. O templo é para lá. Sim, sim, padre. Vai. Sim, padre, sim. Mas o que o senhor queria mesmo comigo? Eu quero puxar as suas orelhas. Ai, olha só. Ai, por que está puxando a minha orelha? Acha que não percebi que em plena palestra pré-nupcial você estava dormindo? Bom, me desculpe, padre, mas é que ontem à noite eu trabalhei tanto que eu acabei mal dormindo. Pretextos. Pretextos é o que a morte quer para levar as pessoas. Tá bom, padre. Não fica bravo, não. O senhor sabe quem é a mulher que passeava a cavalo com o Rodrigo Gavilã? Pelo visto, esta moça causou alvoroço no povoado. Não, mas o senhor sabe quem é. Sei. Se chama Valentina Vilaça. E é a dona da fazenda Os Caracóis. Eu nunca podia imaginar que a proprietária dessa fazenda fosse uma mulher. E que mulher bonita. Pode ser muito bonita, mas você já tem a Sandra, sua noiva? E vocês já vão se casar? Não se esqueça disso, rapaz. Peraí, assim o senhor me ofende. Por que está me dizendo isso? Porque lhe conheço. Lhe conheço. E sei do que é capaz quando mete alguma coisa na cabeça. Eu? Sim, você. Seu cínico. Ai. Deixa eu ajudar a senhora. Não precisa. Quer mais alguma coisa? Leve os cavalos e tire as celas. A senhora manda, patroa. Te botaram no cabresto bonito. Uma palavra a mais, eu quebro seus dentes. Leve esses cavalos. Mandei levar, não escutou? Você é quem manda. Ah, Valentina querida. Que bom que você chegou. Estávamos preocupadas com você. Não sei por quê. Pelo visto, não gostou de ver a gente? Eu fui bem clara com vocês. Mas já que estão aqui, que jeito. Tia, devolveu os presentes como eu pedi? É, sim. E os poucos que ficaram pediu o doutor Ernesto... O doutor Ernesto tem muita coisa para fazer. Desculpe, Valentina. Eu não pensei que... Tá, 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 chega! Que remédio. Parece que a Tininha está precisando que alguém... lhe dê um corretivo. E quem fará isso, Benita? Você? Maldito animal. Pensei que era mais fiel. Viu que ele preferiu a patroinha. Isso qualquer um, né? Sabe de uma coisa? Se manda, Lázaro! Já me cansei de ouvir suas bobagens. Se manda! Tá bem, Rodrigo. Nós nos vemos amanhã. Olá. Olá. Você deve ser Rodrigo Gavilã. Com quem tenho prazer? Com alguém que também tem interesse que Valentina Vilaça vá embora. E nunca mais volte a pôr os pés nessa fazenda. Por isso eu vou lhe fazer uma proposta que você não vai poder recusar. Hum. Sou tu doenha e já tengo Donde a vida...